O que acelerou a tua carreira, Gaia? Saber bem as regras. Fugir de clichês que falavam pra... Pra eu eventualmente não fazer algumas coisas, eu acabava fazendo. Por exemplo, tipo... Ah, você tem que aprender a dizer não. Porque eu dizia sim pra tudo. Tipo, todos os projetos que me davam falavam sim. Eu me fudi trampando, mas... Se eu talvez tivesse dito não pra um monte de coisa... Talvez eu não tivesse acelerado. Às vezes não pra coisa que não é tão estratégica, que não te desafia. Não é, é porque assim, eu sou uma pessoa... Nesse sentido, e tomara que se fosse sentido carreirista, eu sempre me sentia elogiado. Eu lembro uma vez que, por exemplo, o Ariel... Eu lembro, financeiro lá. O Ariel Leone. A gente tava fazendo um simulador... Parece o barro, Ariel. A gente tava fazendo um simulador de uma nova tabela de preços que a gente ia mandar pra todos os vendedores. E eles tinham que comunicar aos clientes. Olha a importância disso. A gente trabalhou no sistema do SAP pra mudar o SAP durante um ano. E aí, do dia pra noite, pediram um simulador do SAP em Excel. Nossa, que SAP, caralho. Meio dia, eu tinha que fazer um simulador no Excel. Pega tudo isso que a gente levou um ano pra fazer no SAP. Faz no Excel, velho. E fazer pra galera. Cara, que absurdo. E o pior é que rola. Quando ele fala assim, ah, não, não dá, impossível. Mas eu, o não, não dá, impossível... Eu sempre penso, eu converso bastante com a Zé, né? Assim, cara, tem gente na Lua. Tudo é possível. O ponto é, vamos pensar. Aí eu pensei durante uma hora. E eu lembro que eu mandei um e-mail que as olhos de outras pessoas parecem meio grosso. Mas era meio assim, pessoal, eu vou fazer. Mas eu preciso até as três da tarde que o time de vendas me mande os SKUs. Até as quatro da tarde que o time de Texas me mande... Que o código de produto. É, me mande os critérios fiscais. Que o time de marketing me mande as categorias dos produtos. Enquanto isso, eu vou trabalhando no modelo. E eu trabalhei 24 horas, então passei a noite lá na P&G nesse dia. Comendo pizza. Fiquei até as sete da manhã lá. Meio dia eu tava apresentando o Excel pros vendedores. Caralho, tomou um rebite, velho. Cara, depois disso eu fui pra casa, obviamente. Você ia olhar a mesa aqui, tomando energético. Outro dia eu fui pra casa, obviamente. Assim que eu acabei de apresentar, eu fui pra casa. Mas, cara, tipo assim, eu demoraria um mês pra fazer aquilo. E eu fiz em 24 horas. Por quê? Porque eu tinha... Eu trabalhei durante um ano, o negócio. Eu falei, eu preciso desses dados. Se me mandarem, eu faço. Aí mandaram. Quando era seis da tarde, chegou tudo o que eu precisava. Aí eu falei, meu amigo, agora eu vou ter que virar essa porra. Porque se amanhã chegar aqui o Ariel e eu não tiver com o simulador, eu falava o quê? Não conseguiu fazer? É, tipo assim, eu entendi. Aí você puxava pelo código, qual que era a categoria fiscal. Jogava... Proc V pra tudo que é lado. Pega umas coisas que já estavam prontas em umas planilhas. Tinha que ser zipado. Porque, assim, na época, vocês pequenos padaões aí, o Excel, ele tinha 64 mil linhas só. Ah, é verdade. Não cabia. Então tinha uma acerdata que não cabia. Tinha que quebrar em planilhas. Aí eu mandava pro arquivo zipado que tinha 37 mega. Pro cara abrir e ter várias planilhas. Você tem noção. Você tem noção. Então como que é? Como isso foi lá em 2008 fazer isso? Num link bom pra caramba da época. Mas deu certo. Mas rolou. E aí, óbvio. Aí, tipo, já falei. Pô, dá missão pro cara. O cara não tem missão que não dá pra fazer, não. Ele vai atrás pro... Eu tenho a confiança de que ele... Se não dá... É porque não deu mesmo. É porque não deu mesmo. Ele foi até o final. Legal. Isso assinou a minha carreira. Isso é muito bom quando o chefe sabe, assim. Eu não vou falar que dá pra fazer tudo. Mas eu sei que se eu passei praquele cara, ele vai tentar o máximo possível. Se ele não deu, que não deu. É porque não deu mesmo. É, tipo, o melhor. Isso é muito bom. Se o cara não deu, eu vou... Eu não esperava do meu time resolver tudo. Mas eu queria esperar isso. Eu sei que se eu passar... Tem algo estranho com essa bola, não é isso? É, legal. Porque tem aquela galera que para na primeira. O que acelerou a tua carreira? Eu tive muita oportunidade, isso foi bom, de sempre andar com o time superior, o cargo de cima. E eu sempre aproveitei essas oportunidades. Então você era o pro saco. É, mas era. Mas assim, quando você tava falando disso, pensei muito nisso. Porque, ó, quando a Cognos foi comprada pela IBM, precisava... Toda vez que chega um produto novo, tem que treinar todo... A IBM queria usar toda a força de trabalho dela para apresentar o máximo possível para o mercado e vender. Então precisava ter alguém que soubesse fazer uma demo e apresentar aquele produto. Putz, tem o Barra ali, ó. Aquele magrelo careca que chegou lá. Era para todo cliente que a gente ia, eles queriam alguém para fazer uma apresentação. Carrega o Barra para fazer essa apresentação. E nessa eu andava com o presidente da IBM, porque ele tava nas grandes negociações e eles já queriam vender Cognos ali. Então me ajudou demais. A ser conhecido por esse time, porque a empresa era muito grande, mas agregar valor. Não é só ser conhecido. Não, o cara ali faz uma apresentação, a gente vende. Legal. Então depois eu acabei indo para contas também. Virou uma referência. Exato. Aí depois eu comecei a atender clientes que tinham grandes contratos, que sempre o nível superior, a presidência ou a vice-presidência, tava acompanhando. Então eu acabava dando perto. E cara, suga, prende? Eu não era esse cara que ia embora às seis. Esses caras vão ficar aqui até dez horas da noite? Acabou o meu trabalho, eu não tenho o que fazer? Fico aqui. Se pedir para fazer alguma coisa, eu falo, ah, não tenho que fazer nada? Ah, tenho que fazer a planilha no Excel? Vou fazer, porque eu tô do lado ouvindo e vou aprendendo. E assim, foram aulas e aulas de puro MBA ali, ouvindo esses caras. É lógico, porque aí como eles compartilham como estão pensando, você vai... Vou dar um exemplo que é essa questão para um debate sobre se isso é ser puxa saca ou não. Você tá trabalhando. Você sempre trabalha até meia-noite e chega no trabalho meio-dia. Porque você entrou em algum momento da sua vida, num ciclo e fala assim, pô, vou sair meia-noite, então eu vou chegar um pouco mais tarde. Aí você chega meio-dia. E a empresa libera. É. Você tá trabalhando 12 horas por dia, hein? Chega no meio-dia, perde uns tempinhos ali. Tá fora das regras do Ministério do Trabalho, só para avisar. Beleza. Porque seu chefe também fazia isso. A jornada máxima é 11 horas, galera. Seu chefe também fazia isso. Você tem que ter entre jornadas, entre 11 horas. Não, porque você tá falando um negócio que... Você tá explicando jornada? É, porque senão você tá ligado, né, cara? Então a galera aqui que vai... Empreendedor que assiste o Critiquei vai falar, meu funcionário, olha aqui o André Gaglia, precisa entrar meio-dia e sair meia-noite. Você vai ver só, cara. Você influencia a galera, meu. Algum de eles trabalha comigo? Então, mas eu tô falando a real aqui. Mas continua teu exemplo aí, vai. Bom, vamos lá. Um exemplo romântico. Aí, o seu chefe também trabalha nesse mesmo horário, meio-dia e meia-noite, certo? Se ele trabalha nesse horário. E você acabou ficando assistindo esse tempo todo porque seu chefe tá lá. Aí trocou o chefe. Chefe novo, ele chega às sete da manhã. E ele vai embora às cinco da tarde. Ele é muito pragmático. Sei lá, tem filho novo, família. Exatamente. Dá o maior gás. O que você faz? Fala que esse chefe é um babaca e continua trabalhando meio-dia e meia-noite ou se adapta pra chegar às sete junto com ele e embora às cinco? Se adapta, né, cara? Sei lá. Depende. Tem gente que vai falar assim, nossa, mas aí o cara vai chegar às sete da manhã. Mas você não vai conversar. Tem que acordar às seis pra chegar não sei o quê. Então tem gente que vai ver problema e tem gente que vai ver a solução. Mas de novo, né? Comunicação é tudo aí, né? Exatamente. Só vai entender o chefe. Se der pra conversar e falar, cara, eu tô nesse ritmo e eu tô entregando, acabou. É que tem uma coisa que além de estar com o seu chefe, a sua chefe, é com presença de corpo. É você ter tempo de qualidade com ele. Então às vezes você pode ter, sei lá, eu já vi que eu tinha, sei lá, meia hora, uma hora por dia e era suficiente. Matava os assuntos, fazia follow-up, acompanhamento do que precisava e tava ótimo. Às vezes um dia a mais, outro dia nem via. Semanas, às vezes assim, que tava numa correria, todo mundo no projeto muito louco. Quando se encontrava era positivo. Então você tem que saber o clima, tem que se fazer presente, se precisar, né? Hoje em dia é tecnologia, né? A galera manda o WhatsApp, você responde e tudo mais. Mas é bom ponto esse, Gag. É legal pra vocês pensarem. O problema é não ter contato com o chefe. Se você não tem contato nenhum, aí você pode estar com um problema. Você também pode ficar do meio-dia à meia-noite, adaptar da meia-dia às oito, que seja. Mas o problema é também não comunicar. Se o chefe vai embora às cinco, ele acha que você tá chegando às onze, ou meio-dia, indo embora às seis, um pouquinho depois que ele vai embora, aí vai ter um conflito e vai falar assim, meu, não funciona. Então, vamos lá. Até lá. Obrigado.